Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. O nosso presidente se encontra presente, ele vai fazer uso da palavra inicialmente. General Sérgio. Boa tarde, sejam muito bem-vindos sempre. Doutor Hugo, prazer tê-lo aqui. E, meus amigos, não a guisa de motivação, porque eu tenho certeza que o expert, psicanalista, que trabalha com qualidade de vida todo dia, atendendo seus clientes, vai arrebentar. Mas, eu, a guisa de aquecimento, eu digo o seguinte, o cérebro da gente é burro. Eu estava conversando com uma amiga, que está passando por problemas, e é altamente negativa, só vê o fundo do poço. E eu disse o seguinte, Camila, se você se imaginar num túnel no carro, imaginar o túnel desabando e você ficar consciente, no meio do túnel, com acesso ao celular, só com aquele espaço que você não foi atingida fisicamente, mas está perfeita. Sabendo que a equipe de socorro não vai chegar a você em tempo útil, e você se imaginar naquela situação, o teu cérebro, que é burro, vai jogar tudo que tem direito na corrente sanguínea, e vai se preparar para aquele momento, como se estivesse vivenciando aquele momento. Simples assim. Adrenalina, radical livre, e tudo mais, não é isso, doutor? Então, aí reza, aí dorme, aí repousa o segredo, no meu entender, de viver bem. Porque nós temos a natureza humana, quando deve, só vê dívida, e nunca está satisfeita. E a felicidade não é um objetivo, é como você leva a vida. É o caminho. E nós temos a capacidade de não valorizar esse caminho, e não valorizar o dia a dia. E aí, o que acontece? Tome radical livre, tome gastrite, tome úlcera. Eu tinha um problema na pele, na sola do pé, que antes era uma impinge. Todos sabem o que é impinge? No Nordeste a gente chama impinge. É uma coisa assim, que fica como se fosse uma pizzazinha, coça, coça. E eu tinha isso como cadete, fui alergista, e nunca cheguei, fiz todo o exame de sensibilidade alérgica, e nunca chegaram à conclusão. Quando eu saí oficial, estava aqui servindo na unidade no Rio, eu tinha uma coceira na sola do pé. Uma coceira insuportável, a ponto de eu tirar o coturno, durante o expediente, para coçar. Aí coçava, 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 virava uma bolha e estourava. E um dia chegou um tenente, Feroldi, que hoje é coronel Feroldi da reserva, não sei se ele está clinicando ainda, é um dos melhores alergistas, ou pelo menos era. Não sei do destino do Feroldi. Eu cheguei e disse assim, Feroldi, rapaz, eu tenho uma coceira no pé aqui, que me incomoda, e fiz uma descrição sumária. Ele disse, você está com ela agora? Eu disse, estou. Aí comecei a tirar o culturista, e disse, não precisa. Não precisa, não precisa tirar. Você tem isso nas férias? Eu disse, não. Então, dê graças a Deus. Eu digo, como assim? O teu organismo fala com você, através dessa manifestação. Como é que você está hoje, em termos de preocupação? Estou no jangal, estou num sanhaço, saí daqui ontem, dez e meia da noite. Pronto. Está aí a solução. Eu digo, qual é a solução? Não tem o remedinho, não. Então, cabeça. Quando você estiver assim, começa já com esse... Aí eu citei para ele o problema, que não vinha ao caso. Eu ocupava uma função que tinha uma responsabilidade muito grande, eu era tenente. Então, eu estava vivendo um momento extremamente atribulado. A unidade era uma unidade escola, é ainda, e eu tinha vários eventos quase que superpostos, e aquilo estava me consumindo, porque eu não estava dando conta do volume de planejamento. Ele disse, não adianta tomar remédio. Você tem esse autocontrole. Eu digo, como assim? Você descobre o que é que está te incomodando mais, e aciona o botão... Desculpe as meninas, desculpe tudo. Aí eu digo, ah, é? É. Aí comecei ali. Aí eu olhei assim para o pé... E, a partir daquele dia, eu comecei a me exercitar isso. Resumo da ópera. Em menos de dois meses, sumiu. E ainda hoje, quando começa a coçar, o que é que está me incomodando mais? A minha filha, eu estava fazendo um curso, Escola de Comando, Estado Maior, e eu me programei, era antes de uma prova de quatro horas de duração, a ler um papiro. E eu comecei a dar a cabeçada, eu estava estudando na cozinha, e não conseguia. Eu digo, pô, não está rendendo isso. Aí eu olhei para o papiro e digo, caguei para você. Amanhã, quando eu chegar lá, pá, pá. Aí a minha filha na porta da cozinha, pai, tu está maluco? Eu digo, não, minha filha. Eu estou exercendo aqui uma terapia. Meus amigos, comigo funcionou. E quando começa a coçar, raramente. Aí eu faço um retrospecto e aciono o botão. Deu certo. Esse médico, ele falou, quem tem isso e introjeta, aí vira úlcera, vira gastrite, vira trocentas coisas que a medicina não plotou ainda, não plotou ainda, mas é real. Então, falando em qualidade de vida, eu achei oportuno fazer esse comentário. Espero não ter atrapalhado. Sucesso na missão. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Eu vou me permitir aqui a ler o currículo do nosso palestrante, doutor Hugo Richard. Hugo Richard é psicanalista clínico, doutorando em psicanálise, mentor de carreiras e empreendedor. É palestrante, escritor, especialista em treinamentos para grupos, organizações e empresas. Atualmente, dedica-se a atendimentos clínicos e também prestar mentorias para empresas e executivos com o objetivo de promover o desenvolvimento estratégico de empresas e carreiras, marcas e negócios. Com os senhores, o nosso palestrante, doutor Hugo Richard. Graças a Deus, não. Boa tarde a todos. Que privilégio para mim, que alegria estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui, depois dessa colaboração maravilhosa que nós tivemos. E, antes de mais nada, eu já começo dizendo que eu costumo dizer para os meus amigos, pacientes, alunos, clientes, que o medo de cair derruba. Só para a gente pegar um gancho aqui. E é impressionante que é exatamente isso. Imagina só que essa mesa se transforma em uma mini ponte e eu peço para qualquer um de nós subir e atravessar. Naturalmente, nessa altura, vamos fazer isso com muita tranquilidade. mas essa mesma largura e comprimento. Se nós levantássemos essa mesa 300 metros, eu acho que poucos aqui iriam fazer isso. Mesmo que fosse um dia de sol, sem vento, sem chuva. E, certamente, se tentássemos fazer, possivelmente, o medo, a insegurança, iria dar uma tremedeira nas pernas e, naturalmente, aquela atividade seria tão simples, atravessar uma mesa dessa, ficaria praticamente impossível. Mas, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vou pedir aqui para o nosso amigo colocar aqui a nossa apresentação, por gentileza. Foi. Eu aponto para onde? Para aí? Perfeito. Bom, vamos começar entendendo que, num passado não muito distante, nós imaginávamos, acho que quem tem mais de 30 anos aqui, 40 anos, deve lembrar de um desenho chamado O Getsos. Lembra? Que eles tinham um mundo futurista, onde tinha televisores superfinos, tinha equipamentos, que, por incrível que pareça, hoje os nossos equipamentos são muito mais avançados, muito mais tecnológicos do que os deles. O tablet dele tinha antena, o nosso não tem. Eles não tinham smartphone, nós temos, hoje nós temos, entre aspas, carros voadores, temos serviços de entregas, através de drones, temos taques aéreos, por exemplo, que está sendo testado já há quase dois anos, e tudo mais, que nós já sabemos. então o nosso presente é muito mais avançado do que o futuro do Getsos. Mas nem tudo vem de graça. E aí a gente começa a perceber que nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação. Porque se nós pararmos para entender... Como é que eu... Você passa aí? Como é que eu faço? Para aqui? Então o que acontece? Nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação. Porque nós temos que comer uma maçã todo dia, temos que comer linhaça, temos que cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do filho, marido, esposa, gatos, cachorros, papagaio, cuidar da... Ou seja, essa conta não fecha. Nós vamos dormir, passamos oito horas, seis horas dormindo, e quando ligamos o celular, temos tantas mensagens que se nós ficássemos o dia inteiro lendo todas as mensagens, não conseguiríamos. Fora os e-mails, fora as redes sociais, e assim sucessivamente. Então nós acordamos e dormimos com a sensação de que alguma coisa ficou para trás. E olha, ficou. Ficou para trás. E é impressionante. Deixa eu só me entender aqui. Como é que eu faço para mudar? Você... Perfeito. Eu peço para você mudar. Tudo bem? Então o que acontece? Essa conta não fecha. e nós estamos cada dia mais pressionados, porque nós, seres humanos, não estávamos preparados para tanta informação. E aí vem as informações interessantes, que é o motivo do nosso encontro aqui hoje. Estudos de Oxford, de Harvard, de grandes universidades do mundo todo, de grandes faculdades, nos apontam que existe uma verdadeira pandemia de doenças mentais. e isso convida a todos nós, profissionais ou não da área da saúde. Todos nós somos convidados a militar, de certa forma, dentro da sua capacidade, dentro das suas habilidades, para poder virar esse jogo. Como dissemos ainda há pouco, a conta não fecha. Temos a sensação de que sempre algo ficou para trás. E por mais que você tenha um dia produtivo, você coloca a cabeça no travesseiro tendo a certeza que você não deu conta. E, de certa forma, você tem razão. Só que é impressionante que, como dissemos, os dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram que, simplesmente, há uma grande pandemia de doenças mentais. E aí eu até faço uma brincadeira. Eu faço assim, olha, um em cada duas pessoas nos próximos anos vai desenvolver algum tipo de transtorno mental. Olhe para o pessoal ao lado. Pode olhar. se não for, ela vai ser você. É impressionante. É impressionante. Seria como se não fosse trágico. Mas é verdade. Mas tem uma coisa interessante. Nós podemos mudar esse jogo. E aí é o tema principal desse nosso encontro aqui hoje. Porque nós não apenas podemos mudar esse jogo, mas nós também devemos mudar esse jogo. porque a partir do momento que a gente começa a perceber que nós nos desconectamos da nossa essência, nós saímos da nossa origem. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo que, por exemplo, os animais. Os animais têm muito a nos ensinar. Os animais já nascem sabendo. Alguém aqui, por exemplo, já viu algum pássaro fazendo um curso de como construir um ninho? não. Não existe manual. Não existe planta. Não existe curso. Não existe palestra. E eles já nascem sabendo. Como é que pode uma coisa dessa? E olha que interessante. Eles seguem uma sequência, uma conexão. Por quê? Por exemplo, o João de Barro, por exemplo, constrói os seus ninhos da mesma forma. Os pássaros, eles se comunicam entre si, porque nós, seres humanos, usamos a oralidade, é o nosso principal meio de comunicação. E na nossa limitada capacidade de entendimento ainda, entendemos que muitas vezes se resume a essa comunicação, mas não. A comunicação, ela vai muito além das palavras. Os pássaros, por exemplo, que fazem as suas migrações sem dar uma palavra, determinam o local, a ida, a hora, a velocidade, a direção, e eles saem todos. Os peixes conseguem nadar entre os milhares. Já viu aquele, tipo um balé de peixe naqueles cardumes gigantescos? Eles não batem um no outro e a gente passa no corredor duas pessoas e eles barram um no outro. Como é que pode? Eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender. A girafa, por exemplo, ela nasce, já toma uma queda ali de dois metros, mais ou menos, automaticamente ela já fica de pé porque inconscientemente ou instintivamente, como você queira, o filhote já entende que o cheiro de sangue vai atrair predadores. Então ela já fica de pé e aí, ó, vira que segue. Peraí, significa que nós, seres humanos, perdemos alguma parte dessa história. Será que nós não estamos tentando racionalizar demais as situações? Por que que temos uma verdadeira epidemia de doenças mentais? Por que que a depressão, a ansiedade, o estresse, o burnout e todas as outras doenças estão batendo na nossa porta de uma forma muito severa? O que fazer para melhorar essa qualidade de vida? Olha, como dissemos, nós temos muito a aprender com os animais. Muito. E nós temos que perceber que nesse desenvolver da nossa caminhada, nós perdemos algumas conexões. A nossa intuição, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Entender que a verdadeira felicidade está dentro da gente e não supervalorizar os nossos problemas. Uma coisa é a gente banalizar. Outra coisa é supervalorizar. Será que não existe um caminho do meio? Existe um caminho do meio. Às vezes nós ficamos impressionados porque olhamos, por exemplo, um cachorro correndo atrás do rabo. Não é engraçado? Todo mundo já viu? É engraçado. Mas olha, vocês me permitem falar a verdade? Estamos aqui entre amigos? Muitas vezes, salvo as proporções, naturalmente, nós nos comportamos daquele jeito. devido às proporções salvas, às vezes nós supervalorizamos os nossos problemas. E isso é um grande tiro no pé. É importante nós entendermos que aquilo que está além da nossa capacidade já está resolvido. E tentar, dentro de uma, digamos assim, leveza e de uma segurança de entendimento, tocar a vida de uma forma muito mais leve. Esse é o nosso papel. Como disse, nós podemos mudar essa realidade. e isso é um chamamento para todos nós. Pode mudar, por favor? Eu queria lembrar vocês, para alguns eu quero lembrar e para outros eu quero dizer que existe uma diferença muito grande entre mente e cérebro. Aí as pessoas perguntam assim, mas não é a mesma coisa? Não. O que seria da televisão se não fosse o sinal da emissora? O que seria do rádio se não fosse a frequência? até as religiões, que merecem o nosso mais absoluto respeito, todas as religiões, eu sempre brinco dizendo que as religiões é como se fosse, digamos assim, galho de uma mesma árvore. E cada um segue o caminho que acha mais interessante. Mas a própria religião precisa da espiritualidade. Assim como o nosso cérebro precisa da mente. A mente é o que está fora. É como se fosse, por exemplo, o cérebro fosse o nosso celular e a mente fosse a rede. Cada coisa nova que nós aprendemos é como se fosse, por exemplo, um aplicativo que você vai baixando. Imagina só que você, imagina só que você, por exemplo, quer aprender a falar alemão e você não sabe falar alemão. Imagina que você vai baixar um aplicativo de alemão. Então, como é que se baixa esse aplicativo no nosso cérebro? Fazendo um curso, desenvolvendo essa capacidade, testando, aplicando, estudando, ensaiando, falando e daqui a pouco você desenvolveu mais uma capacidade. Mas nós precisamos dessa capacidade externa que não está no nosso cérebro, está fora. O cérebro é a nossa parte física, a mente é a nossa rede. Eu tenho até um professor muito querido que ele tem uma frase que eu adoro, que ele falava que acreditar que as nossas ideias moram dentro da nossa cabeça é como acreditar que os atores moram dentro da televisão. E eles não moram dentro da televisão. Então, nós temos que entender que as ideias vêm de fora. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a perceber como nós captamos essa nossa frequência. Nós temos uma glândula que está no centro da nossa cabeça chamada glândula pineal, que durante muito tempo a ciência, olha que coisa interessante, achava que essa glândula não tinha nenhuma utilidade. Para a ciência, ela tinha ali um período que começava mais ou menos entre os 12 e 13 anos, no início da puberdade, ela trabalhava no desenvolvimento da puberdade, sexualidade e depois ela calcificava. A ciência foi evoluindo e hoje entende-se que essa glândula pineal é como se fosse a antena do corpo. Olha que coisa curiosa. E aí os hindus já tinham essa informação. Sabe aquele terceiro olho? Então, trata-se da glândula pineal que é o terceiro olho. Os egípcios já tinham lá o olho de óreos, que na verdade também é a pineal. E hoje a ciência entende que a pineal é de fato a antena do nosso corpo. Para você ter uma noção, a pineal é o único órgão do corpo que tem interface com a quarta dimensão que Einstein falava na sua teoria da relatividade. Por que um ciclo menstrual dura 28 dias? Porque é um mês lunar. Quem faz essa interface a pineal com a Lua? Então nós estamos conectados com a rede, com a mente, com o todo. Essa desconexão atrapalha a nossa qualidade de vida. Você um dia já acordou sem motivo aparente com a sensação desagradável? Sim ou não? Sim. Muitas vezes. E muitas vezes, mesmo tendo essa sensação desagradável, nós não paramos para tentar entender. Espera aí, por que eu estou assim? Tentar entender os sentimentos, tentar entender os seus pensamentos, tentar entender essa correlação e conscientemente sintonizar é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Porque, lembra do cachorro correndo atrás do rabo? Às vezes nós temos um problema que nos leva a outro problema, outro problema, e os seres humanos, nós todos, temos uma qualidade incrível. Nós temos uma capacidade de adaptação sensacional. Essa capacidade nos fez chegar aqui. Nós conseguimos morar no gelo, morar no deserto, no calor, nas montanhas, nas matas, nos vales, moramos em tudo, em todos os lugares, comemos praticamente tudo, no museu dos animais, bebemos água, comemos raízes, folha. Essa capacidade nos fez chegar aqui, mas também tem uma questão importante. Nós, de um lado, nos acostumamos com tudo, seja bom ou não. Às vezes, temos sensações desagradáveis e nós nos acostumamos muitas vezes com essas sensações desagradáveis. Se nós tivemos uma infância muito difícil, predominantemente, às vezes, na idade adulta, nós nos comportamos buscando inconscientemente sensações desagradáveis, porque inconscientemente aquelas sensações desagradáveis são familiares. Todos os problemas que nós temos recorrentemente têm uma mensagem a nos dizer. Tudo o que acontece recorrentemente tem uma mensagem ali que a gente precisa entender. Nosso companheiro nos trouxe um depoimento precioso. Acho que a nossa palestra já podia ter ficado por aí. Porque é um ensinamento para a vida. Para a vida. Aquilo que recorrentemente nos acompanha tem algo a nos ensinar. E, em muitos casos, a doença vem como despertador. Por que eu tenho uma gastrite? O corpo é sábio. você vai dormir e você continua respirando. O coração continua batendo. Você faz uma refeição, o seu corpo vai fazer a absorção dos nutrientes, mesmo que você esteja inconsciente para isso. E, na maioria das vezes, estamos. Quem determina isso? Imagina o tormento que seria dormir preocupados porque o coração tem que continuar batendo. A gente tem que continuar respirando. Nós temos um corte, nos machucamos, o corpo regenera automaticamente. programado pela criação ou qualquer outro nome que você queira dar. Mas isso é um fato. E a ciência não sabe explicar tudo isso. Ou seja, o corpo é inteligente. Nós sentimos fome quando não é vontade de comer. Porque a fome é diferente da vontade de comer. A vontade de comer é aquela vontade que você tem em sua necessidade biológica. É quando você vai lá para uma festa, um rodízio e, no final de tudo, já comeu muito mais do que poderia e alguém te oferece alguma coisa e você ainda aceita. mas o corpo ele é sábio. Quando você está sem, digamos assim, com baixa hidratação, ele pede água. Quando você está com baixa nutrição, ele pede alimentação. Essa capacidade que nós temos nos acompanha a todo momento. E quando nós temos, por exemplo, uma doença, é o corpo nos apontando que algo tem que ser revisto. Claro que os fatores das doenças são diversos. Não estou aqui diagnosticando ninguém. Existe, por exemplo, aquela doença que é uma epidemia, uma pandemia, às vezes você não está bem emocionalmente e aí você vai em um lugar onde tem uma carga viral, a sua imunidade não está muito boa, a carga é maior do que a sua capacidade e você fica resfriado. Tudo bem. Existe aquela doença que vem nos levar para outra dimensão, que a ciência já está chamando de universos paralelos, mas é outro assunto. E aí, na maioria das vezes, tem essas questões, mas e as doenças que vêm nos ensinar que alguma coisa tem que ser mudada? A gastrite, quando a pessoa é muito estressada? A úlcera? A dor de cabeça que nós sentimos hoje talvez seja por conta de algum abuso que nós tivemos ontem ou o estresse que nós tivemos horas atrás? Bebi demais. É o corpo falando para você, olha só, poxa vida, a gente não suporta essa carga alcoólica, não. A ressaca é uma forma do corpo falar para você, olha só, pega mais leve da próxima vez, dá uma aliviada. o corpo é sábio, só que nós não fomos doutrinados, ensinados, orientados a sentir o próprio corpo, essa própria ocepção, não a só a sensação do próprio corpo físico, mas também as sensações dos sentimentos. As dores físicas, isso que eu vou falar agora é muito importante, e eu peço que tenha absoluta atenção para que isso possa melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem. as dores físicas, elas doem, mas as dores emocionais, elas doem muito mais. Quer uma prova disso? Imagina só que alguém que você ama muito, seu tio, seu pai, seu irmão, está conversando com você e vocês têm uma discussão como todos nós temos, e aí aquela pessoa pisa no seu pé e você sente aquela dor terrível, pessoa muito mais alta que você, muito mais pesada, e aí te dá aquele pisadão e você fala, caramba, mas aí a pessoa se tocou que pisou no seu pé sem querer e te olha para trás, te abraça, te beija, pede perdão e aí aquela dor do pé, você vai tomar um remedinho, vai esperar alguns dias e tal, daqui a pouco passou, maravilha, até então tudo bem. Então vamos pensar a mesma situação com um detalhe diferente? Imagina só que a mesma pessoa, a mesma situação pisou no seu pé, só que, ao contrário do primeiro exemplo, aquela pessoa olhou para você e você sentiu uma dose de maldade e aquela pessoa é muito importante para você, você não esperava que aquela pessoa fosse fazer isso. A dorzinha do pé vai passar, depois de alguns dias aquela dor vai embora, mas a dor emocional ela pode acompanhar por muitos anos. por isso que nós trabalhamos também muitas questões, mesmo pacientes, por exemplo, com 30, 40, 70, 80 anos, às vezes você trabalha questões que aconteceram lá no passado, um presidente do Natal que não foi atendido, uma briga em família, às vezes uma agressão do pai e da mãe, às vezes uma situação que aquela criança presenciou e a idade foi chegando, os anos passaram, mas aquela dor ficou e às vezes criamos adultos que são muito frágeis emocionalmente e aí temos que entender que todos nós temos os nossos nós para desatar, mas vamos voltar para a questão que nós estávamos falando em relação às dores emocionais. As dores emocionais elas doem muito mais do que as dores físicas. Agora outro ponto importante, lembra que eu falei que nós temos muito a aprender com os animais? Agora eu vou trazer uma outra sacada para a vida, para que a gente possa lembrar para sempre, para a gente chegar em casa hoje e falar com o marido, com a esposa, com os filhos. Vocês sabiam que a maioria de nós aqui, a maioria, praticamente todos, desde a hora que nós acordamos nós não respiramos ao menos uma vez corretamente? Vocês sabiam qual foi a primeira coisa que nós aprendemos nessa vida? Foi a respirar. Foi a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda foi a chorar. E por sinal, chorar foi a nossa primeira forma de comunicação. Mas voltando para a respiração, e esse ponto é extremamente importante, eu peço a absoluta atenção. Olha, como disse, a maioria de nós aqui, se não todos, não respiramos pelo menos uma vez corretamente desde que nós acordamos. E nós queremos ter saúde, mesmo sem respirar corretamente. Como é que pode uma coisa dessa? quando nós olhamos, por exemplo, um bebê respirando, se você tiver acesso a um bebezinho, vê que coisa incrível. Ele respira corretamente. Você percebe que a barriguinha dele infla como se fosse aquela bexiga de aniversário. E ele respira corretamente. Só que com o passar dos anos, as tensões, as cobranças, as idas e vindas, nós, olha que coisa interessante, nós desaprendemos a respirar. Quando nós estamos tenso, a coisa mais correta a fazer é o que nós não fazemos. Porque quando você está tenso, por exemplo, para fazer uma prova, você tem que respirar. Só que a tensão nos obriga a parar. Nós ficamos aquela, sabe aquela sensação do gato quando vê o Rottweiler? Aquela sensação, então, nós travamos. Isso acontece, por exemplo, o camarada estudou três anos, quatro anos, dedicou uma parte da sua vida para passar no concurso. chega na hora da prova, colocou tanto obstáculo, colocou tanta expectativa que trava. Já viu algum caso assim? A pessoa trava. Lembra da história que eu comecei falando? O medo de cair de ruba? É exatamente isso. Aquela pessoa que vai fazer um concurso e fala assim, olha, eu estou tranquilo, na noite anterior eu relaxei um pouco, eu, sei lá, fiz uma prece, meditei, fiz orações, sei lá, fui na minha igreja, seja lá onde você cultuar como um espaço religioso, onde você faça a sua conexão, a pessoa tem um desempenho muito maior do que aquela pessoa que fica travada, porque, mais uma vez, eu lembro, o medo de cair derruba. Nós temos que levar a vida com maior leveza. Eu tenho um programa em parceria com a organização, o nome do programa é A Vida Pode Ser Mais Leve. E esse programa é muito legal, nós recebemos várias, várias, várias mensagens, porque, de fato, a vida pode ser mais leve. Nós podemos fazer a mesma coisa que nós fazemos, ter as mesmas rotinas, só que levar a vida com mais tranquilidade. A partir do momento que você banaliza, essa informação, ela requer muita atenção. Porque quando nós falamos, digamos assim, levar a vida mais leve, algumas pessoas podem até achar que é simplesmente cruzar os braços e deixar com que a vida não é assim. Nós vamos continuar lutando, buscando, estudando, melhorando, mas não, digamos assim, levar tudo a ferro e fogo. A vida pede leveza, porque nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Só que, em alguns casos, nós tentamos mudar aquilo que não temos capacidade e aquilo que nós podemos, nós não queremos mudar. Está chovendo, por exemplo, eu não vou reclamar se está chovendo, ou eu vou escolher, ou eu vou na chuva, ou fico. mas tem pessoas que ficam reclamando e reclamar, olha, clamar já não é uma boa coisa. Imagina se eu clamo para você, eu estou te clamando, pega, por favor, um pouco de água para mim, mas não precisa clamar. Imagina clamar duas vezes, reclamar. E, além disso, existe uma energia nos nossos pensamentos. No passado, não muito distante, nós tínhamos, por exemplo, digamos assim, um certo preconceito, vamos dizer assim, com as crenças religiosas que falavam sobre o poder da prece, o poder da oração, o poder da fé, só que a tecnologia foi avançando e hoje em dia é possível, por exemplo, mensurar como o cérebro se comporta quando uma pessoa está em prece, por exemplo. Tem um cara chamado Métier Ricard. Métier Ricard é um monge e esse cara foi considerado durante alguns anos como o homem mais feliz da humanidade da atualidade. Aí foram entender. Quem fez essa pesquisa foi o Richard Davidson, um grande neurocientista, enfim, muito conhecido. Fizeram, pegaram esse camarada, colocaram os eletrodos presos à sua cabeça, fizeram ali, por exemplo, um exame que nós chamamos de eletroencefalograma. Quando começaram a fazer o exame, em primeiro momento, acharam que a máquina estava quebrada, porque o campo onde concentra a felicidade estava hiper, entre aspas, aceso. E aquilo é uma coisa totalmente incomum. Aí foram verificar e perceberam que a máquina estava correta. Na verdade, ele que tinha uma área cerebral onde nós entendemos que concentra-se a energia da felicidade, e aquele espaço estava hiper aceso. O que isso nos diz? Nos diz que a meditação eleva a felicidade e a sensação de bem-estar. Mesmo ele sem ter tudo aquilo que a sociedade prega como ponto positivo para a felicidade. Viagens, carros, bens, isso, aquilo, aquilo outro, ele não tem nada disso. Mas a meditação, e a gente vai ver daqui a pouquinho, a meditação acende essa sensação de felicidade. E isso faz com que a gente entenda que a felicidade, tecnicamente falando, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Porque, às vezes, você tem sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seu trabalho, e você fala assim, mas eu não estou feliz, por que eu não estou feliz? É claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado, não estamos aqui diagnosticando ninguém, mas quando nós vivemos muito preso ao passado e, por sinal, a depressão, por exemplo, veja só, de novo, cada caso é um caso, não estamos diagnosticando, mas, predominantemente, a depressão é uma ligação não resolvida com o passado, alguma coisa que não foi digerido. Assim como a ansiedade é uma sensação de futuro muito, digamos assim, alta, uma perspectiva de futuro. Lembra que eu te falei que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é incrivelmente inteligente? Olha que coisa magnífica. Eu sou psicanalista, então, o sentimento das pessoas, para mim, é como se fosse, digamos assim, como se eu fosse um pintor e cada sentimento é como se fosse uma cor. E eu junto com o paciente, por exemplo, eu ajudo aquela pessoa a mudar a sua perspectiva de vida. Porque, às vezes, o que precisa ser mudado não é o externo, é o interno. As grandes transformações, elas ocorrem de dentro para fora, não de fora para dentro. O máximo que pode acontecer é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo reflexões, sugestões, estímulos, estudos, dicas, para que a gente possa mudar a nossa percepção. Mas, como eu estava dizendo, o nosso cérebro, ele é inteligente demais. O nosso corpo tem inteligência que a gente desconhece. Se nós comparássemos, por exemplo, o nosso cérebro a, por exemplo, o celular novamente, entenderíamos que cada sentimento que nós temos é como se fosse um aplicativo. Só que, no nosso sentimento, diferente dos nossos telefones, nós não conseguimos desinstalar qualquer aplicativo que seja. Porque todo sentimento tem uma, ou tem uma, digamos assim, aplicabilidade incrível. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, para que você havia o medo então? O medo nos mantém vivos. Se não fosse o medo, a gente teria morrido na infância. Ah, mas o medo me paralisou, me adoeceu. Quantas doenças acontecem, surgem, ou eu já passei, ou minha esposa, e o meu marido por conta do medo, síndrome do pânico, síndrome do medo, fobias. Parei de dirigir. Olha só, um dos nossos grandes papéis é gerenciar as nossas emoções. Nós temos o que eu falo sempre, que é o nosso carro mental. Esse carro mental, ele gerencia as nossas habilidades, comportamentos, sentimentos, pensamentos, tudo isso. E nós temos que estar presentes no presente, vigiando e orando, como disse Jesus, por exemplo. Orando e vigiando. A partir do momento que a gente começa a entender que todos os sentimentos têm uma importância e, por exemplo, o medo tem um propósito maravilhoso na nossa vida, que é justamente nos deixar vivos e atentos. Aí você fala assim, tá, mas e a raiva? A raiva nos dá uma energia para seguir em frente. E o amor? O amor é o que embeleza toda a nossa vida. A paixão é uma sobrecarga de amor. É importante entender também que os pensamentos são feitos de sentimentos. Os sentimentos são diferentes das emoções. Quer um exemplo? Só para a gente entender a diferença do sentimento para a emoção. Imagina só que você ama muito seu filho e seu filho está estudando fora e ele ficou três anos lá. Aí daqui a pouco você vê alguém bater na porta e você abre e ele acabou o curso e veio te abraçar. Olha, você ama o seu filho mas naquele momento o amor que você sente tem uma sobrecarga de amor e você tem uma emoção e você se emociona e você chora. Então isso é emoção. Essa descarga de emoção ela pode ser boa ou não. Às vezes o medo nos impulsiona a ficar mais conectados naquilo que nos adoece porque pela nossa história e pela nossa essência e a nossa fragilidade o medo nos chama muito mais atenção do que os prazeres. Você pode estar num bosque florido com cachoeira com mata com tudo que for maravilhoso e você está ali relaxando aquele canto dos pássaros o vento mas aí você vê uma cobra passando do outro lado e você já quer ir embora. Olha, a cobra está vivendo no espaço dela você está ali no seu vai viver. Porque o medo nos paralisa e cada sentimento que nós temos nos convida a alguma coisa e nos ensina a alguma coisa. Quando nós descontrolamos nos sentimentos por exemplo adoecemos porque o medo por exemplo é como se fosse uma pitadinha de sal que você coloca no alimento. Imagina comer uma comida totalmente sem sal. Agora imagina comer uma comida com muito sal. É impossível. Então controlar os nossos sentimentos e fica aí uma dica importantíssima que para muitos de nós não é novidade mas é um convite diário é um convite diário porque se você liga a televisão e assiste cinco horas de noticiário depois de 90 dias você acha que o mundo vai acabar. Aí você fala assim mas tudo bem o mundo não está tão bom quanto a gente gostaria mas sempre foi assim eu vi os meus avós falando sobre isso as reclamações dos meus avós eram as mesmas de hoje que está tudo muito caro que a violência está demais que o preço está não sei aonde a inflação não sei aonde e tal são as mesmas reclamações. mas a gente está aqui todo mundo está aqui temos que entender que estar informado do que está acontecendo é importante mas até onde vai essa quantidade de informação e os pensamentos os sentimentos eles estão digamos assim sobre a nossa responsabilidade cada um tem que responder pelas suas próprias ações pensamentos e sentimentos ficar bem inclusive para ajudar os outros e para concluir essa questão da respiração eu deixo essa sugestão a partir de hoje vamos respirar para viver não para sobreviver enquanto eu estou falando aqui tranquilamente você dá uma respirada forte deixa os pulmões inflar sente os pulmões inflando se você fizer isso três, quatro vezes você vai ver que você vai dar uma relaxada você vai melhorar sua concentração pode até dar um soninho em outras pessoas tem tantas horas ou dias que não faz isso que até dá uma sensação de tontura porque a corrente sanguínea tem uma entre aspas sobrecarga de digamos assim de oxigênio e aí pode dar uma leve tonturinha mas olha vai te fazer bem e se você aceita uma dica de um novo amigo assim eu espero que nós nos tornemos passe a fazer isso muitas vezes no seu dia sobretudo ao dormir e ao despertar desconectar com o divino desconectar com as energias que te alimentam e que te nutrem as suas crenças seja ela qual for a própria organização mundial da saúde tem alguém aqui da área da saúde olha que interessante a própria organização mundial da saúde no CID 10 no item F44.3 tem lá escrito estado de transe e possessão hoje é um diagnóstico médico ou seja entende-se que existe um espírito que anima o corpo e isso não tem mais a ver com religião a religião ela está mais ligada ao campo digamos assim cultural mas é muito mais digamos assim científico porque hoje na faculdade de medicina por exemplo existe a disciplina ciência e espiritualidade porque entende-se que tem uma energia que anima esse corpo e que energia é essa? essa energia vem de fora olha que coisa interessante Guedel foi um matemático e ele foi assistente de Albert Einstein e Guedel desenvolveu uma teoria um teorema na verdade que ficou conhecido como teorema de Guedel esse teorema dizia que um sistema é impossível de produzir a sua própria consciência significa que a nossa consciência vem de fora lembra da televisão e a rede o canal? lembra do rádio e a frequência? lembra do celular e a rede? a nossa consciência vem de fora o nosso cérebro e a mente então Guedel segundo os estudos mais atuais estava correto um sistema é impossível de produzir sua própria consciência então nós começamos a entender que a nossa consciência vem de fora sobretudo como dissemos pelos estudos atuais e até pelo teorema de Guedel que dizia como já dissemos que um sistema é impossível de produzir a sua própria consciência então fica essa dica aí para a gente respirar a partir de hoje vamos respirar e vou te falar com toda tranquilidade muita coisa vai melhorar lembra que eu dei uma pinceladinha ainda há pouco falando sobre a meditação quando nós falamos em meditação nós automaticamente associamos a uma questão a uma prática ou digamos assim filosófica ou religiosa também tem essa área mas vamos falar aqui sobre a neurociência e a meditação a meditação claro que seria só um digamos assim uma palestra inteira para a gente falar sobre isso eu só quero dar uma pinceladinha porque é dentro de um contexto mas olha outra dica para a vida é sobre a meditação a meditação traz tantos benefícios que nos falta tempo para falar tudo respaldado pela ciência a neurociência nos mostra que a meditação é uma das coisas melhores que nós podemos fazer mas vamos para o campo filosófico um pouquinho para a gente depois voltar para a neurociência e os pássaros e os animais como será que eles se conectam será que o silêncio deles à noite quando os pássaros se reservam ao seu descanso será que a falta de acesso às redes sociais dele não seria uma forma de meditação e nessa forma de meditação ele tem uma conexão que nós perdemos a própria palavra religião vem do religarem que é uma religação eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa rever aí aí nós vamos conversar por exemplo com alguns colegas cientistas hoje em dia isso já mudou muito mas muitos cientistas os mais conservadores tinham a questão de falar não, mas eu não acredito numa força maior num deus e tal olha que interessante os cientistas trabalham aonde? laboratório vamos entender a etimologia dessa palavra laboratório? labor trabalho e oratório de oração ué, peraí então alguma coisa aqui eu também não entendi quer dizer que mesmo aqueles que não acreditam numa força maior não acreditam e trabalham num laboratório que fala-se sobre labor trabalho e oratório e oração então eu preciso rever algumas coisas talvez amigos o que nós temos que fazer é parar um pouco é meio paradoxal mas quem sabe para ganhar essa corrida nós temos que desacelerar isso vai contra os nossos conceitos sociais porque todos nós lembramos daquele joguinho que nós chamamos o jogo dos sete erros lembra? do jogo dos sete erros todo mundo lembra estava lá sempre no final da revista do jornal aí eu te pergunto por que não o jogo dos sete acertos às vezes mudam a informação nós temos uma tendência a procurar os erros e os defeitos das coisas das pessoas tudo e todos tem sempre um lado bom e um lado ruim depende de como nós vamos nos conectar então nós temos que começar a entender que nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida para ganhar essa corrida temos que desacelerar olhar para dentro nos conectar eu sempre gosto de dizer que nós somos seres astrofísicos olha que coisa interessante e o que isso quer dizer na prática que nós precisamos das energias do sol e da lua para nos conectar lembra da pineal que nós falamos ainda há pouquinho que ela faz interface com a quarta dimensão é o único órgão do corpo humano que tem a relação com a dimensão espaço-tempo que Einstein falava na sua teoria da relatividade que é a relação do tempo aonde justamente o nosso corpo consegue mensurar por que a gravidez dura nove meses quem faz essa contagem nós estamos falando naturalmente de uma gravidez saudável normal eu por exemplo nasci de sete meses mas por exemplo eu tinha pressa estava com pressa para chegar mas olha só então uma gravidez entre aspas normal aquilo que se espera são nove meses que é o tempo que se espera para que o feto esteja totalmente preparado para o nascimento mas olha que coisa interessante e quem faz essa contagem quem tem mais de 40, 50 anos aqui lembra da tabelinha lembra daquela tabelinha da menstruação e aí às vezes você errava mas o corpo saudável ele não erra e aí daqui a pouco a menstruação vinha ah meu Deus do céu eu errei olha só olha você conscientemente errou mas o corpo fez a contagem olha que coisa maravilhosa às vezes você está comendo está digamos assim se alimentando e digamos assim o seu corpo faz a absorção dos nutrientes que você nem imagina nem imagina que naquele naquela refeição tinha esses nutrientes que agora está te fazendo bem percebe que nós estamos dentro de um mar de sabedoria e de organização planeta que gira numa velocidade perfeita numa velocidade perfeita estamos a uma distância perfeita do sol porque se nós ficássemos mais próximos morreríamos queimados igual frango de padaria se nós ficássemos mais distantes morreríamos congelados tudo funciona no seu ritmo tem até um poema que eu gosto muito que fala assim o universo é pura inteligência ordenado incapaz de ser criado sozinho regido por leis imutáveis e soberanas essas leis são absolutas na sua essência interdependente da sua aplicabilidade independente do tempo e espaço onde atua e dependente da intenção e consciência divina presente em cada um de nós essas leis universais tem como finalidade manter ódio no caos o amor no ódio a saúde na doença a sabedoria na ignorância e a eternidade no mais provisório momento tudo funciona compassadamente no seu tempo no seu ritmo mas às vezes nós achamos que só a nossa vida está errada e aí o que acontece há um desequilíbrio lembrando que o desequilíbrio é o contrário do equilíbrio e aí adoecemos lembra falamos ainda há pouquinho que as doenças em muitos casos funcionam como despertadores que vem nos despertar que vem nos acordar que vem nos mostrar olha só bebe um pouco menos ou então se estresse um pouco menos em muitos casos temos o que nós podemos chamar aqui de órgão choque o que são órgão choque? pessoas por exemplo que tem algum tipo de estresse alguns tem sei lá doença de pele outros tem gastrite úlcera outros tem depressão e aí cada um desenvolve desemboca de uma forma diferente por quê? porque o corpo precisa extravasar é o grito de alerta do corpo que pede para você rever alguma coisa que não está indo bem é igual um capacete você compra um capacete você anda de moto quando você cai o capacete quebra você fala poxa eu gastei 5 mil reais no capacete cai e ele quebrou mas se ele não quebrasse ia quebrar sua cabeça ele foi feito para quebrar entendeu? então é isso aí nós precisamos entender que o nosso corpo às vezes pede socorro e os nossos problemas não são como bichinhos que nós temos que ficar alimentando guardando gerenciando não precisamos resolvê-los sobretudo especialmente os problemas físicos lembra que eu falei que nós seres humanos acostumamos com qualquer coisa com tudo comemos raízes folha moramos no gelo nas matas nos vales mas nós muitas vezes nos acostumamos essa capacidade que temos que é maravilhosa por sinal inclusive Charles Davies nos dizia que os que sobrevivem não são os mais fortes nem os mais inteligentes são os mais adaptáveis às mudanças olha que coisa interessante agora se esses mais adaptáveis às mudanças também foram inteligentes foram fortes aí fechou perfeitamente mas essa capacidade de adaptação que nos fez chegar aqui nos fez também nos adaptarmos com dores emocionais e muitas vezes vivemos recebendo essas dores nos nossos dias achando que aquilo é normal não é não é temos que resolver temos que buscar os caminhos que vai nos levar de volta para o nosso eixo e concluindo a questão que eu falei sobre tanta inteligência arte sabedoria e beleza em toda criação por que nós só achamos que a nossa vida apenas a nossa vida está errada não não está talvez seja um convite para a nossa reflexão e mudança de comportamento vamos em frente voltar aqui para a neurociência então por favor então o que acontece a neurociência a meditação olha como disse eu só vou dar uma pinceladinha para que a gente possa em sequência ir para os próximos assuntos porque é impressionante os benefícios que a meditação nos proporciona concentração melhor autoestima melhora a sua performance produtividade propriocepção e ainda por cima desenvolve a capacidade emocional de sentimentos que muitas vezes estão adormecidos como por exemplo a compaixão que é um digamos assim um sentimento extinto a gente quase não sabe mais o que é compaixão né mas enfim e o que é mais interessante previne doenças previne doenças posso dar uma informação muito dura deixa eu ouvir mas importantíssima para todos nós olha a maioria das doenças que nós tivemos elas poderiam ter sido evitadas a maioria delas você fala assim ah mas eu peguei um resfriado será será não estou aqui diagnosticando ninguém estamos aqui batendo um papo entre amigos mas será que aquele resfriado que eu peguei que me deixou 15 dias arriado será que o meu emocional não estava muito abalado talvez sim aquela depressão que me tirou do meu trabalho da minha linha de atuação naquela época que me deixou três meses parado depressivo achando que o mundo estava acabando e uma coisa importante que vale a pena dizer as doenças mentais caros amigos são muito comuns e ter uma doença mental como estresse depressão ansiedade burnout e muitas outras não é nenhum demérito para todos nós pelo contrário mas existe um certo preconceito em alguns casos por incrível que pareça por parte inclusive do próprio paciente na pandemia nós conseguimos mudar muito isso porque num passado nem tão distante assim a pessoa tinha uma certa digamos assim um certo desconforto para dizer que estava indo um psicanalista ou estava procurando aqui um psiquiatra e tal o que é uma bobagem natural para todos nós mas o que vale a pena essa reflexão além de dizer que todos nós estamos digamos assim vulneráveis quando não vigiamos os nossos pensamentos e sentimentos nós temos que entender de que em algum momento nós podemos passar por isso e se nós estivermos gerenciando os nossos pensamentos e sentimentos nós poderemos evitar muitas doenças porque se assim tivéssemos feito num passado não muito distante nós teríamos poupado muitos transtornos que nós vivemos então vamos trazer essa consciência para que de fato nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida então fica aí essa sugestão para a meditação como disse não vamos entrar nesse ponto mas quero dizer com toda tranquilidade os estudos que a neurociência nos apresenta pela importância da meditação nos digamos assim convida e por mais isso é importante agora eu vou falar algumas pessoas vão até falar para mim assim acho que ele agora falou isso para mim se você acha que você é muito agitado para meditar você é o que mais precisa tá então assim quanto mais a mente agitada mais a meditação é um convite e quase que uma prescrição vamos dizer assim e aí tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito que diz o seguinte que nós somos tão complexos que quando nós não temos um problema nós criamos um já aconteceu com você isso? às vezes está tudo muito bem tudo muito em paz aí você fala assim está tudo tão tranquilo eu estou até assustado com isso já aconteceu com você? olha só nós somos tão complexos somos tão complexos que quando nós não temos um problema nós criamos um aí eu trouxe outra frase para complementar essa frase aqui é do querido Mark Twinn que ele diz o seguinte passei por grandes problemas na minha vida algum desses problemas de fato aconteceu o que isso quer dizer? de fato quer dizer que muitos problemas que nós temos nunca vai acontecer nunca vai chegar a acontecer é impressionante como nós produzimos problemas às vezes você está em casa tranquila e você fala assim rapaz e se meu filho bateu com o carro? e se a minha esposa? e se o meu irmão? e se minha mãe? e se meu tio? olha só e aquilo ali daqui a pouco te acelera na hora de dormir e daqui a pouco você não dorme mais e você já acorda ansioso agitado e daqui a pouco já começa a arranjar um problema e se alguma coisa acontece de manhã você fala está vendo? eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer é impressionante temos que voltar para o nosso eixo temos que entender verdadeiramente que nós nascemos para ser feliz e nós por favor e nós temos que naturalmente trazer isso conscientemente para a nossa vida então uma das coisas mais importantes baseado em toda essa digamos assim esse turbilhão de informações que nós temos como falamos lá no início do nosso bate-papo é nos mantermos firmes sem distrações sem nos digamos assim corromper pelas nossas digamos fragilidades naquilo que nos de fato interessa porque quando botamos a cabeça no travesseiro naturalmente vamos ter a certeza que muitas coisas não foram feitas e se o dia tivesse 24 48 que 24 tem 48 se tivesse 200 horas certamente nós não conseguiríamos fazer tudo o que temos que fazer temos que começar a respirar acalmar nos conectar e falar olha eu fiz o que estava dentro da minha capacidade dentro das minhas habilidades como disse Gonzaguinha eu sei que a vida devia ser bem melhor e será olha que motivação linda é a vontade de querer que melhore reconhecer que a vida não é exatamente o que a gente gostaria mas olha eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso ou seja os problemas do dia a dia não me impede que eu repita é bonita é bonita é bonita é bonita essa sensação de que as coisas são como são e dentro do nosso livre-arbítrio nós podemos gerenciar algumas coisas que estão ali ao alcance das nossas mãos nos dá uma tranquilidade para que a gente possa ver como dissemos Gonzaguinha é bonita é bonita é bonita a beleza das coisas da chuva das aves das árvores das plantas das flores das pessoas que nós amamos nossos filhos netos nos conecta a criação e aquilo ali nos acalma porque por mais que a sua vida esteja agitada e as vezes nós reclamamos da vida que temos mas muitas pessoas gostariam gostariam de ter o que nós temos e olha que coisa interessante até essa vida que nós temos hoje mesmo com todo estresse cansaço desafios e sérios de coisas que acontecem cada um sabe o que passa se nós estivéssemos ali como um passe de mágica passando a viver essa vida naquele instante tudo isso é novidade então isso que nos cansa seria maravilhoso porque não seria cansaço porque seria novidade olha que coisa interessante por que nós perdemos essa capacidade de valorizar o que nós temos essa é outra questão também que vale a pena falar essa busca pelo novo por melhorar por trazer coisas novas pela expansão pela melhoria é maravilhosa mas nada vai adiantar essa busca se nós não valorizarmos o que nós temos hoje quanto tempo eu tenho ainda só para eu me sintonizar aqui 15 minutos está ótimo perfeito então vamos avançar que a gente pode abrir para perguntas pode está bom então olha só esse é outro ponto pessoal que eu peço o máximo de atenção e olha isso é tão importante que se eu tivesse chegado aqui agora e só falado isso e cada um refletisse e levasse essa informação para casa eu posso te falar com muita tranquilidade já valeria o nosso encontro sabe por que lembra dos animais que nós falamos inclusive mais de uma vez nós todos nós nos afastamos da natureza qual foi a última vez conscientemente que nós saímos para colocar o pé na grama eu fico tão triste quando eu vejo aquela plaquinha não pise na grama eu falo gente tinha que estar escrito pise na grama por que porque olha só esse ambiente que a gente está aqui assim como todos o ambiente das grandes cidades estão cheios de digamos assim impulsos eletromagnéticos os nossos celulares só que deve ter uns 40 celulares Wi-Fi e assim sucessivamente só nesse espaço aqui então nós estamos contaminados com impulsos eletromagnéticos da vida moderna além da pressão que nós temos para ser aquilo que nós idealizamos que nunca seremos totalmente ler todo dia comer maçã linhaça aquela coisa toda que nós já comentamos olha que interessante nós não estamos digamos assim preparados biologicamente fisicamente para comportar todas essas energias então nós temos quase que no bom sentido obrigatoriamente algum momento da sua semana se conectar com a natureza colocar o pé na terra colocar o pé na areia colocar o pé na grama tomar um banho de mar sentir os raios do sol bater na sua face isso não é só a poesia é de uma digamos assim de uma importância incrível para a nossa vida para que a gente possa melhorar o sono melhorar o apetite melhorar os insights acalmar o coração acalmar a mente levar uma vida mais tranquila a felicidade ela não está fora ela está dentro de cada um de nós e para que a gente para que cada um possa conectar-se com a sua própria essência é necessário digamos assim acalmar o corpo lembramos sempre o nosso corpo é o nosso veículo por isso que nós falamos assim olha eu tenho aqui um papel a minha garrafa d'água o meu carro a minha bicicleta o meu cabelo o meu olho peraí vamos lá se eu comparo a minha caneta com o meu olho não seria eu olho? não porque eu não sou o olho o olho me serve peraí se eu falo o meu corpo como se fosse um objeto assim como eu trato uma bicicleta um carro um imóvel o que de fato eu sou? é uma boa pergunta eu não sou o meu corpo o corpo me serve eu sou a consciência aí voltamos para Guedel o teorema dele que a nossa consciência vem de fora que uns podem chamar de alma outros podem chamar de espírito outros podem chamar de consciência olha que interessante então nós entendemos que o corpo serve ao nosso espírito e tinha um padre um filósofo jesuíta chamado Pierre Chardin que ele tinha uma frase maravilhosa e quem me acompanha nas redes sociais eu acho que aqui talvez ninguém mas eu sempre uso frases lá nas redes sociais que eu adoro frases e o Pierre Chardin tinha uma frase linda que ele falava assim nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais nós somos seres espirituais tendo experiências humanas olha que coisa brilhante isso é a pura verdade a nossa consciência vem de fora então nós precisamos cuidar do nosso corpo e tudo nessa vida é uma concessão ah, meu carro não é uma concessão não, eu comprei e paguei não, calma aí deixa de pagar o IPVA deixa de pagar o IPVA mas o meu apartamento é meu eu comprei e paguei deixa de pagar o IPTU deixa de pagar o condomínio e outra coisa nós somos um sistema o nosso corpo tem vários sistemas o nosso planeta vive num sistema que é o sistema solar nós vivemos num sistema que é a nossa sociedade se estamos aqui num apartamento por exemplo o seu apartamento o seu piso é o teto de alguém o seu teto é o piso de alguém a sua cozinha é o quarto de outra pessoa a parede então estamos todos interligados somos pequenos seres mas vamos em frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco a gente já enxerga e aí outra informação daquelas que eu digo que é importantíssimo para todos nós nós temos uma uma voz interior uma voz interna essa voz sempre nos direciona o melhor caminho alguma vez você já sentiu aquela voz no teu peito no teu coração pedindo para você não fazer você fez e não deu certo já aconteceu com você não é impressionante e de onde vem essa sabedoria vamos voltar um pouquinho na nossa conversa e lembrar do nosso sistema autônomo por exemplo que você come e o seu intestino faz a digestão sem você se preocupar faz a absorção dos nutrientes sem você nem saber você dorme o coração continua batendo você continua respirando que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa então nós temos uma inteligência dentro de nós essa inteligência muitas vezes ela fala só que essa essa fala essa comunicação é sutil e olha que coisa interessante isso que eu vou falar agora é muito importante existe várias formas de comunicação a oralidade é a que nós mais utilizamos mas existe uma comunicação muito mais profunda do que a oralidade que é a telepatia também mas eu vou além disso para a nossa qualidade humana que é a moeda local é o sentimento sentir é o segredo quando nós sentimos as palavras dispensam então os animais não dão a palavra eles sentem o que fazer eles seguem o instinto então talvez os animais tenham muito a nos ensinar ouvir o nosso digamos assim o nosso mestre interior é fundamental por favor só dando uma passada aqui no autoconhecimento é importante porque nós precisamos desenvolver essa capacidade porque cada um tem as suas particularidades e olha hoje nós somos praticamente 8 bilhões de seres humanos só nesse instante no planeta e não existe um ser humano igual ao outro todos nós somos diferentes tudo que nós compramos vem com o manual tudo que nós compramos vem com o manual só que nós não nascemos com o manual e mesmo 8 bilhões diferentes um do outro nós vamos compondo o nosso manual ao longo da vida essa é outra questão importante tem essa questão aqui que é uma brincadeirinha que eu faço com vocês dizendo o seguinte todos nós somos importantes quantas pessoas sobretudo os jovens hoje em dia que tem no mundo tão veloz onde tudo funciona na velocidade incrível todos nós temos uma sensação de emergência de urgência os jovens muito mais então os jovens entram na empresa daqui a 6 meses eles estão depressivos porque não foram promovidos é impressionante que querem tudo para ontem e uma coisa importante que cabe em toda que cabe em toda nossa fase é que nós somos muito especiais se nós formos agora olhar para o sol essa centelha de luz que toca a nossa retina que bate na nossa face viajou por 8 8.3 minutos na velocidade de 299 de 792 458 mil quilômetros por segundo saindo do sol até tocar até nossa até nossa até nossa face e aí o que que acontece nós temos uma conexão com o sol e do mesmo jeito que nós tocamos que o sol nos toca nós também tocamos nele então todos nós somos incrivelmente especiais a nossa possibilidade de perceber de sonhar de pensar nos diferencia de todos outros seres que nós conhecemos os animais por exemplo eles pensam mas eles não conseguem ter um raciocínio lógico você nunca viu uma cidade produzida por cachorro nós estamos aqui conversando entendendo e trocando ideias então os animais que são vamos chamar aqui de nossos irmãos menores eles estão digamos assim numa capacidade num degrau evolutivo um pouquinho abaixo de cada um de nós mas nós temos um ponto mais além então nós somos incrivelmente especiais e essa consciência enche o nosso peito de alegria e de ânimo pra tocar a vida porque a vida é sempre feita de escolha lembra daquela música quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco morrer na solidão é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer é preciso saber viver porque tudo que nos acontece pode ser bom ou não depende da forma como nós encaramos e aí quando nós olhamos pro passado e digamos assim procuramos ver mesmo com os desafios que nós vivemos tudo aquilo que nos acrescentou mesmo com as dores que muitas vezes são sementes de alegria e todos nós olha todos nós sem exceção temos os nossos desacertos do passado alguns um pouco mais outros menos mas a ideia não é comparar com ninguém é cada um olhar pra sua trajetória e acolher aquilo que aconteceu seja as perdas os traumas as faltas os desacertos e até esses desacertos nos leva pra frente então ressignificar o passado tentando ver da melhor forma possível é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer mas olha caminhando aqui pro encerramento eu quero rapidamente deixar aqui algumas sacadas pra vida pra que a gente possa levar pra toda a nossa existência e digamos assim transbordar esse conhecimento pras pessoas que nós amamos pode passar por gentileza essas sacadas são assim por exemplo eu queria que você lembrasse e guardasse pelo menos cinco coisas que te acalmam porque naturalmente os desafios do dia a dia vem nos nos prestigiar vamos dizer assim naturalmente seria impossível pensar uma vida sem problemas e por si só se a nossa vida fosse uma calmaria de alguma forma a gente ia achar que aquilo ali já é um problema porque se você gosta muito de um prato e alguém te oferecer esse prato três vezes ao dia daqui a pouco tudo que você não quer é aquilo que você mais gostava então esses altos e baixos fazem parte da vida e é importante que eles existam então eu queria que você fotografasse e depois anotasse cinco coisas que te acalmam pra que você possa fazer num momento de estresse se você gosta de cantar se você gosta de fazer uma prece se você gosta de ler um livro de repente ligar pra alguém que você ama seu filho, sua esposa seu marido, seu irmão às vezes um grande amigo todos nós temos algumas coisas que nos acalmam e essas coisas elas tem que estar muito evidentes pra no momento de desafio você possa fazer e automaticamente retomar o seu eixo porque em muitos casos nós sabe quando você reage ou você age há uma diferença muito grande quando nós digamos assim quando nós encontramos alguma coisa um fato do dia a dia e esse fato digamos assim às vezes o cara xinga você no trânsito você pode agir ou reagir qual é a diferença? você reage quando você entra na frequência dele se ele xingou e você xinga também daqui a pouco você já sai do teu eixo você reagiu só que quando você age é quando você vê que ele xingou e você tá bom tudo bem vai lá entendeu? ou seja você agiu você não entrou na frequência do outro então é preciso que cada um esteja no seu eixo e essas cinco sugestões aqui que te acalmam é importante porque funciona como um manual pra vida pode ir por favor? a outra sacada é que você a partir de hoje passe a viver respirando ou seja respire para viver não para sobreviver quer uma sacada dentro dessa sacada? busque por exemplo todo mundo aqui deve conhecer ou deve ter acesso muito facilmente a um óleo essencial de lavanda por exemplo compre um óleo de lavanda busque uma marca que seja mais conhecida não vou fazer propaganda para nenhuma delas mas busque olha ali olha ali pronto meu amigo ali Fabiano maravilhoso então olha só óleo de lavanda maravilhoso para você respirar que como óleo de lavanda além dele ter várias propriedades que vai te acalmar te trazer para o eixo te trazer você pode comprar o óleo essencial de lavanda tá? então eu sugiro que seja o óleo essencial porque é muito mais concentrado tá? e aí você vai respirar né? pelo menos três vezes ao dia pinga três gotinhas respira sente o ar entrar nos seus pulmões entrar na corrente sanguínea respira e depois solta se você fizer isso por três vezes ao dia três minutos em poucos dias você vai perceber que muitas coisas vão melhorar além de você reduzir digamos assim seu nível de estresse ansiedade tensão você vai melhorar com sua qualidade de vida tá? esse é um ponto então óleo essencial de lavanda e respirar de novo óleo de lavanda é importante a refeição de olhada do caia ou da flanta você me acalma o turismo brasileiro ele já faz a fecha o óleo aqui e ali e depois o óleo é o óleo da Bulgária o óleo é com origem da Bulgária ou da França é que eu trabalho com óleos essenciais da Doterra né? uma empresa multinacional então obviamente eu tô aproveitando a dica dele tá contratado Fabiano deixa deixa eu concluir aqui preciso mais 5 minutinhos mas olha só bom maravilhosa a dica ali do nosso colega mas fica à vontade e olha ajuda muito tá? ajuda muito então fica a super dica aí afirmações positivas é impressionante como nós né? isso que eu vou falar agora é muito importante né? as vezes a mãe chega pra criança e fala assim imagina que a mãe né? tá numa correria danada porque vai ter um evento ali os convidados chegando e a filha chega correndo e fala mãe vou te ajudar com essa taça aqui e a mãe coitada na correria fala menina larga essa taça aí você é desastrada você vai acabar quebrando vai se machucar vai aí a criança recebe aquilo tipo assim nossa eu sou desastrada e as vezes cresce achando que é desastrada então essa voz fica ecoando muitas vezes na nossa cabeça do mesmo jeito que ela ecoa e nos puxa pra baixo vamos mudar essa voz nos impulsionando pra cima dizendo olha eu nasci pra brilhar eu nasci pra ser feliz essa dor que agora está em mim daqui a pouco não vai estar mais eu nasci pra ser feliz essa frase ou essas frases ou a frase que vier ao teu coração de autoafirmação com falada com com energia com ânimo com sentimento de esperança tem um poder terapêutico incrível na nossa vida pode por favor pra voar mais alto eliminar o peso extra eu até já já antecipei aqui ainda há pouco essa colocação porque nós precisamos nos libertar do passado libertar das dores que nos acompanha e lembrando que todos nós temos as nossas dores os nossos desacertos e entender identificar e trabalhar é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer policiando os pensamentos é importante policiar os pensamentos os sentimentos entendendo que do mesmo jeito que nós gerenciamos o nosso veículo o nosso carro nós também temos um carro mental que muitas vezes é gerenciado pelas circunstâncias às vezes uma notícia que você vê lá no jornal às vezes mais um bandido que é solto às vezes uma coisa que digamos assim arranha as nossas crenças a nossa esperança e aquele pensamento desagradável leva outro 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 e se isso não for mudado se essa frequência não for gerenciada às vezes a gente adoece então temos que policiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos esse é um papel de cada um de nós e que ninguém pode fazer isso por nós só você pode fazer isso por você por favor e claro agora finalmente no encerramento um dos grandes propósitos de tudo é desfrutar da jornada porque nada vai adiantar você acumular títulos bem viagens fotos e etc etc se nós não formos felizes na caminhada nós passamos muito mais tempo na jornada do que não pode é assim na faculdade você passa quatro cinco anos fazendo uma formação o momento da formatura da colação de grau é tão provisório e você ficou ali anos se você não desfrutar da jornada de cada aula de cada ida cada vinda da criança que nasce depois de crescer depois de entrar para a escola depois a faculdade depois a formação casamento tudo isso é uma caminhada a perfeição as conquistas é como se fosse um horizonte cada vez que você anda há um novo horizonte e é na caminhada que nós encontramos a felicidade não propriamente na chegada e aí finalmente concluindo eu quero dizer eu quero dizer que não importa o que você faça não importa o que você conquistou o maior sucesso de um ser humano é ser feliz eu acho que a felicidade ela não é feita linear não existe aquela felicidade de propaganda de margarina que você acorda e dorme feliz não existe isso mas a felicidade ela acontece todo dia no cafezinho com um amigo no bate papo com o irmão acordar o filho levar o filho para a escola atender seus clientes seus pacientes seus amigos no trabalho por incrível que pareça no trânsito porque muitos de nós aqui passamos horas no trânsito e aquele momento aqueles 40 minutos uma hora no trânsito não pode ser um tormento porque senão aquilo te adoece porque não ouvir alguma coisa edificante ligar para alguém que você ama de alguma forma tentar usar aquele tempo ali da melhor forma possível então de verdade o nosso maior sucesso é ser feliz eu quero agradecer aqui imensamente pelo carinho pelo convite meu amigo Fabiano que nos trouxe aqui a apresentação o coronel aqui pela oportunidade de estar aqui também o general pela presença também colaboração a Bete que veio aqui me acompanhar e a cada um de vocês que me deram aqui a atenção e agora eu vou abrir aqui para perguntas tudo bem? Obrigado olha nós não temos tempo para muitas perguntas certo mas quem desejar fazer alguma pergunta por favor desculpem o atropelo é porque eu recebi uma ligação que meus neurônios fizeram dois looping mas eu não gostaria gostaria de não poderia perder essa oportunidade eu comecei a falar sobre aquela amiga negativa mas eu não concluí eu estava na barra estava voltando com o motorista e entrei no Zuzu Angel e comecei a imaginar se esta que desaba aí eu peguei o celular fiquei me imaginando o teto aqui no meu nariz eu digo que me concentrar para respirar pouquinho e me surpreendi com a pulsação acelerada nesse aspecto o nosso cérebro é burro ele não sabe o que é que é imaginação do que é realidade daí as pessoas negativas se ferrarem quando chega para mim você está bem não perca seu tempo perguntando se eu estou bem eu posso estar ferrado eu estarei sempre muito bem faça poupe seu tempo e pergunte se você está muito bem ou excelentemente bem a minha pior resposta vai ser muito bem porque eu digo para o cérebrão lá que ó eu estou ferrado mas eu estou bem eu vou sair dessa então é real você imagina uma coisa que você detesta tem pavor tem medo de altura no exemplo da mesa aqui você se imagina andando numa viga a 300 metros de altura se você se concentrar tome radical livre é assim e as pessoas negativas que isso não é mérito nem demérito é uma situação elas vivem com rato podre no bolso quando começa a ficar feliz cheira o rato para ficar com a cara feia é eu detesto detesto eu o cara chega está doente meu filho está sentindo alguma dor então para com essa cara feia fica feliz a vida a vida que segue a vida que segue então eu doutor Hugo a título de colaboração a minha mãe falecida e sapiente mãe trabalhava nessa área e eu era o joel jovem no exército nós chamamos joel jovem oficial de efeitos luminosos aqui seria o Ismael e o Valdir lá é o que opera então eu com oito anos saia com ela eu gostava de assistir as palestras dela que eram nessa área de RH e eu era o que colocava aqueles bolequinhos com lixa nos franeló que eu não tinha projetor naquela época eu tinha oito anos eu estou de 53 foi em 61 60 então então meus amigos é ela fazia uma dinâmica com os empresários e cobrava caro então a dinâmica era o seguinte meus senhores era a primeira atividade não era ciclo do evento ela distribuía um papel com caneta e dizia bem os senhores tem 20 minutos para colocarem no papel o que fariam se tivesse 24 horas de vida então repito vocês tem 20 minutos que é um tempo razoável para colocar no papel o que fariam se tivesse 24 horas de vida quando ela terminava e eu assisti várias turmas 90 e pau por cento ela fazia ali uma tomada rápida tinha um auxiliar eram de coisas que dependiam somente do próprio então vejam bem se imaginem nessa situação colocar num papel que cada um faria hoje se tivesse olha você só tem 24 horas de vida o que é que você priorizaria para fazer 90 e pau por cento era só de coisas que dependem do próprio então ela pegava um sem citar nome e dizia bem olha esse aqui buscaria o irmão que não veio há 20 anos numa briga lá atrás esse aqui reataria amizade com as pazes faria as pazes pertuaria tudo coisas que dependiam só do depoente por escrito então ela arredondava fazia comentários é evidente que eu e dizia o seguinte bem meus senhores nós estamos começando esse trabalho eu dei 24 horas de vida para cada um e os senhores colocaram no papel coisas que os senhores terão a vida inteira desde já para fazer porque que não começam agora é cruel isso e a gente fica escravo desse troço guarda rancor por bobeira e a vida fica puxando a gente para trás parabenizo doutor Hugo pela excelência da exposição sobre todos os aspectos não só no conteúdo como na técnica de alocução motivadora e envolvedora e por força dessa ligação que eu recebi que meus neurônios fizeram um looping e eu estou aqui fazendo o meu exercício vamos resolver isso aí eu tive que de forma inoportuna me ausentar para dar uma primeira posição e vou ter que dar sequência por isso que eu não vou ficar para os debates mas reitero a excelência da palestra e podemos em outros temas aproveitar o doutor Hugo por exemplo essa meditação é muito importante eu parabenizo a todos por estarem aqui porque os que estão aqui estão com a mente ligada só procura o psicanalista o psiquiatra o psicólogo não é quem é doido não é quem é muito bom da cabeça que sabe que precisa de um de uma âncora de uma ajuda isso é muito sério até hoje o preconceito existe então fulainho está na mão de psiquiatra está na mão de terapeuta e é assim que a banda toca infelizmente quem mais deseja fazer pergunta o pessoal está todo encucado agora bom eu só já que não há perguntas eu só vou fazer uma proposição ele combinou com Tadashi Kodomoto não sei se alguém aqui também assiste Tadashi o Tadashi hoje falou exatamente conhece Tadashi Tadashi Kodomoto é um eu não sei como é que eu vou classificá-lo ele todo dia às 6 horas da manhã ele fala com a gente uns 10 minutos e depois faz meditação e tudo aliás ele diz que as 3 coisas mais importantes para nós nos mantermos rígidos né é cuidar da saúde através de por exemplo exercício físico né é a parte física a outra é a terapia e por fim a meditação a danada da meditação eu não consigo acho que eu sou muito agitado para fazer essa meditação entendeu eu tento 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 já a lista ali para mim já 4 ali já me pegou logo é bom que facilitou então então o Tadashi falava exatamente isso por que que nós vamos nos preocupar com coisas que estão fora da nossa capacidade de solução né porque vocês podem ver não estou querendo fazer outra palestra não mas é vocês podem ver que a coisa que desespera a gente é quando nós nos sentimos incapazes entendeu e se a gente for procurar justamente aquilo que complica a gente vai se sentir incapaz a todo instante e meu pai que não tinha grandes estudos mas pensava muito lia muito né eu sempre digo o seguinte é até bom que você exemplifica para mim é um orgulho muito grande falar dele ele era mecânico de bonde e fez um filho coronel vocês imaginem o que que é isso na década de 60 para um mecânico de bonde fazer um filho coronel né ele falou para mim uma frase que eu nunca mais esqueci falo sempre para o meu pessoal que eu fiz disso um axioma para eu levar a vida inteira viver é adaptar-se e aí entra novamente a sua palestra isso é um ditado árabe inclusive ele recortou do jornal e falou assim olha leva com a tua vida isso aí para mim é 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 que a gente tenta passar e tem muita gente que não entende né e pior quando é parente da gente quando é filho da gente né filho então é danado para reagir então é é é eu vou ter que substituir no Sérgio é o general Sérgio que é o presidente fazer os agradecimentos né pergunto mais uma vez se alguém quer fazer mais alguma pergunta oi não é exatamente uma pergunta você fez uma observação do reclamar então eu uso para minha vida e para as pessoas com quem eu tenho contato o seguinte reclamar e criticar não dá trabalho não paga imposto é só abrir a boca e é essa facilidade é que leva as pessoas a acabarem não fazendo as coisas que precisam perfeito a gente até brinca né como falei reclamar é reclamar duas vezes reclamar por si só já não é grande coisa imagina reclamar duas vezes e nós conseguimos entender que o nosso pensamento ele segue frequências energéticas né isso cientificamente falando você é como se fosse por exemplo se tivesse um cérebro o cérebro se fosse uma casa né e esse essa casa cada cômodo é uma área né algumas áreas é muito mais visitadas do que as outras às vezes nós visitamos as partes mais nobres e às vezes visitamos a parte menos nobre reclamar é uma parte menos nobre que muitas pessoas se habituam a viver ali você vê que normalmente as pessoas que reclamam muito mais elas sempre reclamam e encontram motivos baseados na sua ótica para reclamar em todas as coisas por isso que quando a gente procura ver os pontos positivos das pessoas dos fatos das situações nós além de percebermos que existe muito mais motivos para agradecer nós também criamos um ambiente mais favorável porque é muito mais fácil viver com pessoas que tem uma visão mais alegre da vida mais tranquila mais agradável do que aquelas pessoas que reclamam muito mais e além disso aquela sensação de reclamação leva a sentimentos desagradáveis que leva a raiva e daqui a pouco suas taxas seus hormônios estão todos desequilibrados e daqui a pouco o que era pensamento virou comportamento e daqui a pouco virou patológico daqui a pouco você está tomando um remedinho para poder desacelerar bom é isso bom então em nome do clube militar em nosso nome aqui que nós já somos um grupo praticamente fechado não chega a ser amalgamado mas é um grupo fechado que está aqui toda quinta-feira eu quero agradecer ao doutor Hugo Richa eu não sei sem qualquer peguismo quantas palestras tivemos aqui mas pode ter certeza que está entre as melhores palestras que nós tivemos aqui porque eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um pensamento voltado para coisas que ouviu aqui hoje e a proporção que foi falando aqui eu tenho certeza também que todos nós fomos tentando ligar com alguma coisa que aconteceu na vida da gente essa é a graça da brincadeira porque realmente aqui não é a casa aqui é só o caminho então em nome do clube militar eu quero agradecer a casa passa a ser sua e como o presidente falou eu vou ter que dar um jeito trazê-lo novamente aqui com outra oportunidade eu quero pedir ao meu companheiro de coordenação que é o comandante cristiano para levar às suas mãos o nosso diploma de agradecimento eu até não gosto de falar muito porque já foram muito falados e tal mas a sua palestra vem de encontro exatamente com a física e a espiritualidade porque daqui para frente três coisas vão se unir a medicina a física e a espiritualidade e a espiritualidade pula a ... ... a l a Fora de palestra.